Enquanto o Cristiano, que é um exemplo nacional, um exemplo nacional, e vocês já o escreveram milhares de vezes, os jogadores, sempre que vêm à conferência de imprensa, os mais novos, aqueles que chegam a primeira vez, a primeira pergunta que fazem, então como é que é o Cristiano? Eles respondem de todas as mesmas maneiras, um exemplo, um exemplo de trabalho, no treino, na forma como recebe, é um exemplo para todos, na sua vida social, um exemplo para todos.